Olá, sou o professor Francisco Almeida e venho através desse vídeo falar um pouco sobre gestão hospitalar humanizada, principalmente nesses momentos de crise epidemiológica. Então, quando nós falamos de gestão humanizada, nós estamos falando de algumas situações bem importantes em relação ao que? Primeiro, o cliente tem que ser cuidado, tratado como uma pessoa, um indivíduo, e não como uma doença em especial. Nesses momentos, nós temos que entender o seguinte, o profissional, pela obrigação da biossegurança, há uma necessidade dele ter os equipamentos de proteção individual, sendo máscara, gorros, macacões, em alguns casos, de crises epidemiológicas, setores que nós tratamos como setor exclusivo, com alto contágio, nós temos que entender também que ele estará de luva, entre outros procedimentos de biossegurança. Nesse momento, o cliente tende a ter medo, né? E ficar um pouco assustado com a situação. Então, o que significa humanização na saúde, né? Significa você explicar o porquê está vestido daquela forma, explicar o porquê que o cliente tem que tomar cuidado, entender, né? Alguns fatores de humanização é justamente você interpretar o caso clínico como um cuidado à vida, né? Uma comunicação viável entre todos os profissionais da saúde. Esses profissionais que, por sua vez, né? Se expõem ao risco para que outras pessoas ou pacientes, né? Possam ter sobrevida sobre aquela necessidade. Então, nós temos que entender que o acolhimento é importante. Acolher no hospital com qualidade significa você mostrar para o cliente que ali você está com vontade de atendê-lo. Esboçar um sorriso, um ar de segurança, isso faz toda a diferença quando você trata indivíduos com medo, tá? Lembrando que pânico baixa imunidade, tá bom? Então, ou seja, dentro de um hospital, a pessoa deve estar totalmente segura de si, segura do profissional que está atendendo e, obviamente, a gestão, né? De pessoas tem que, sim, capacitar, treinar os seus colaboradores para que, dentro do ambiente hospitalar em especial, as pessoas possam demonstrar uma segurança para aqueles que estão sendo tratados. e, assim, obviamente, a humanização estará presente e será uma segurança de todos.